Música Olá, bom dia em Manaus, são 10 horas, eu sou Gabriela Moreno e o Boletim Tempo desta terça-feira já está no ar. Começamos essa edição noticiando a tragédia que aconteceu ontem à noite no bairro de Educandos. Aproximadamente 600 casas foram destruídas em um incêndio. Até o momento não há notícias de pessoas mortas. Nas ruas, becos e vielas do bairro, a cena era desesperadora. Pessoas tentavam salvar o que podiam das casas ameaçadas pelas chamas. Passava das 8 da noite quando os moradores foram surpreendidos pelo fogo. A avenida Leopoldo Pérez, principal rua do bairro, ficou tomada de viaturas. Colocamos todas as nossas viaturas que estão aqui, até a nossa viatura de Iranduba, que é lá do outro lado da ponte, ela está aqui dando esse apoio. E nós estamos fazendo agora o combate para tentar extinguir esse fogo aí. Com medo do fogo atingir os carros estacionados, os moradores chegaram a quebrar o vidro dos veículos e empurrá-los. A maioria das casas eram de madeira e o fogo se alastrou. Com medo, os moradores tentavam agir. O momento mais tenso foi quando eles tentavam apagar as chamas com baldes de água e mangueiras de casa. A gente vê ali que até casas de ovenaria são atingidas por essas chamas. É um incêndio incontrolável que os bombeiros tentam controlar, tentam manter, fazer com que pelo menos não se propague mais. Mas as casas de madeira alimentam as chamas. Segundo a Defesa Civil, mais de 600 casas foram destruídas pelas chamas. O corpo de bombeiros ainda não soube precisar o número de feridos ou mortos. O pai desta jovem não foi encontrado pela família e o desespero tomou conta. Ele estava tentando ajudar o pessoal, mas sabe que quando ele entrou na casa, o tio tinha explodido e caiu junto com ele a casa. Você viu o momento que caiu? Vi, que eu estava gritando para ele, mas ele falou que ele ia salvar o pessoal, tipo, ajudar. Luiz, você estava falando que ainda não tem notícias da sua tia, é isso? Isso, eu cheguei até aqui e quando eu cheguei lá embaixo, eu desci lá embaixo, os bombeiros já tinham bloqueado, não podia descer. Aí eu procurei ela por todo lugar, não encontrei, não consegui falar no telefone. Eu desci para o lado daqui, para o outro lado, na outra rua. Desci lá para baixo e quando eu olhei lá para onde era a casa dela, não existe mais nada. As ruas foram interditadas e tomadas por gente que vinham ajudar de todas as formas. Muita gente precisou de atendimento médico e foram levadas pelo SAMU aos hospitais da capital. Foram várias horas de combate às chamas. O fogo a todo momento seguia uma direção diferente devido à força dos ventos. Os moradores pouco podiam fazer para salvar suas casas. Não, não, só está o eu. Eu que é claro. De longe vi a altura do fogo, o que atraiu muitos curiosos. Mais de 100 mil litros de água foram usados no combate ao fogo. Bombeiros que estavam de folga tiveram que retornar ao trabalho, inclusive durante a madrugada, quando atuaram no rescaldo. Depois de mais de quatro horas de trabalho intenso para controlar as chamas, a imagem era de destruição. A energia foi cortada e no escuro era possível ver a dimensão de tudo o que foi destruído. A defesa civil ainda faz um levantamento para saber quantas pessoas foram prejudicadas. A causa do incêndio vai ser investigada. O combate às chamas se encerrou ainda na madrugada, mas os bombeiros ainda trabalham no local. E é por isso que nós vamos falar ao vivo com o repórter Bruno Fonseca. Bom dia, Bruno. Como está a situação por aí no Educandos? Olá, muito bom dia, Gabriela. Bom dia a você que nos assiste no Boletim Tempo. A situação aqui, nesse momento, é de tristeza, como a gente pode ver aqui. Algumas pessoas fazendo doações aqui no local de onde aconteceu o incêndio. Mais de quatrocentas casas, segundo a defesa civil, foram destruídas. As pessoas aqui que moram na localidade estão tentando ainda resgatar algo que possa ter sobrado, viu? Foram muitas casas tomadas pelo fogo. De acordo com os próprios moradores, viu, Gabriela? O fogo pode ter começado de uma casa com uma botija. Na verdade, uma panela de pressão que explodiu e pegou na botija. E aí aconteceu todo o incêndio, mas a causa real ainda está sendo investigada pelo corpo de bombeiros. A defesa civil, nesse momento, está aqui também na localidade, fazendo aqui toda uma pesquisa do que realmente está acontecendo, né? Do que eles podem fazer por essas pessoas. Aqui nas proximidades, as ruas estão interditadas. Aqui também, nas proximidades, abrigos foram abertos, né? Escolas, igrejas, para receber todas essas pessoas, como a gente viu aí na reportagem do Valdir Adriano. Nós vamos conversar com uma moradora aqui do local. Como é que é o seu nome? A Aurineide. A dona Aurineide e a? Ivanir. Ivanir, mãe e filha. Elas tinham duas casas aqui, viu, Gabriela? A senhora morava há pelo menos quanto tempo? Uns 60 anos. 60 anos. Onde a senhora estava no momento do fogo? Estava dentro de casa. Aí eu saí correndo, né, chamando meu filho. O que é que se passa agora no seu coração e na sua mente agora? Só muita tristeza, né? Muita tristeza. Porque a gente trabalhou com tanto sacrifício para construir e de repente se acabar. É muito triste, olha. A senhora morava bem ali, né, naquele... Vamos mostrar aqui nas imagens do Tiago. Ela morava bem ali, ó, onde só restou o banheiro da casa, que era de alvenaria. Ela demorou muito para construir a casa dela, como ela acabou de dizer aqui. E de repente tudo indo embora, como um piscar de olhos, não é isso? É, é verdade. Você também morava aqui, né? Você tinha uma outra casa. Tinha, eu morava lá para trás, lá onde começou o fogo, né? E aí, pô? Aí, na quarta casa. Não deu para me salvar nada. Aí, no corre-corre, eu tirei meu ar para fora, mas não consegui nada. Aí, depois, meus filhos, eu não sabia para onde que estava. Estava lá por Ramos de Ingapó. Eu fui-me embora para lá atrás dos meus filhos, porque eu estava pensando mais nos meus filhos. Porque meus filhos é tudo para mim. Já pensou perder meus filhos? Para mim, eu não importo minhas coisas, não só meus filhos. Mas eu peço, né? Para a população, o povo, que possa ajudar, né? Essas pessoas, a gente que perdeu tudo. Com moradia, com alimento, roupa. Acabou tudo, 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 tudo. Nós perdemos tudo. O que você espera agora? Que possa, menos, ajudar nós a fazer alguma coisa, né? Porque a gente trabalhamos tanto para a gente conseguir essas coisas, entendeu? Eu, 32 anos, só eu, lutando para cima e para baixo, para não faltar nada dentro de casa, para meus filhos, nada. É uma tristeza. Minha filha, ela passou mal. Mamãe, nós perdemos tudo. Nossa casa, deixa, minha filha. A gente vai conseguir, se Deus quiser. A gente tem fé em Deus que a gente vai conseguir, entendeu? Muito obrigado, viu? Meu filho saiu só com a cueca. Só com a cueca descalça. Só de cueca descalça. Eu descalço, estou melada. Minha filha também descalça. E aqui a dificuldade, mesmo sem o fogo, viu, Márcia? É totalmente dificultosa. Imagina com todo o fogo se alastrando. A gente agradece aqui a presença de vocês no Boletim Tempo. Viu, Gabriela? Daqui a pouco a gente volta com mais informações no programa agora, falando mais sobre o incêndio que aconteceu na noite dessa segunda-feira, com aproximadamente 10 horas de fogo aqui na comunidade do Bodosal, no Educandos. Eu volto com você no estúdio, Gabriela. Obrigada, Bruno. Sentimento é de tristeza para todos nós amazonenses, né? E ontem, ainda, muitos moradores se mobilizaram para ajudar quem perdeu tudo. A Defesa Civil do município realizou cadastros das famílias desabrigadas. E o prefeito de Manaus decretou calamidade pública. Uma quadra de esportes do bairro foi usada como abrigo. A Defesa Civil do município realizou cadastros de moradores que perderam tudo. Eu vou decretar ou calamidade ou emergência, não sei bem qual é a palavra jurídica que cabe, mas vai ser uma fórmula para nós comprarmos sem licitação e rapidamente colchão, tudo aquilo que seja necessário, além de recebermos doações. Estamos pedindo doações das pessoas para nós enfrentarmos essa situação. Igrejas da comunidade também ajudaram. Nós estamos aqui na quadra da igreja, fazendo um centro de triagem, as pessoas estão sendo atendidas, uma por uma, estão as doações que nós apelamos para as redes sociais enviarem para cá, chegaram e nós estamos repassando as roupas, água e vamos depois providenciar inclusive alimentação pronta. Dona Ladir morava sozinha em uma casa de madeira. Não deu para salvar nada. Quando eu disse que eu abri a porta, que eu abri a janela lá, o fogaréu lá embaixo, estava embaixo lá e a quentura aqui em cima. O que eu fiz? Peguei os documentos junto com alguma roupinha de leve e subi, quando eu não aguentava a quentura. Cerca de duas horas depois do incêndio, os moradores aqui do Educando se mobilizaram e montaram esse abrigo. E aqui a gente tem várias famílias que estão chegando e aí retirando roupas. Muita gente perdeu tudo e ficou realmente apenas com a roupa do corpo. E aí outros moradores também se juntaram e trouxeram água, além de alimento e também colchão. Muitas crianças ainda ficaram procurando, os pais e os bombeiros tiveram o trabalho de encontrar essas crianças. Foi o que aconteceu com Dona Josiane, que se perdeu dos filhos. Mas eles se encontraram no abrigo. Segundo ela, o incêndio começou em uma casa que ficava em frente à residência da família. A vizinha mora na nossa casa, aí quando nós vimos foi o barulho da punidade de pressão. Aí a gente fomos ver, quando a gente correu, já estava pegando fogo. Aí não adiantou, mas já foi pegando as carras todas. Rapidinho o fogo. Aí pegou fogo a botija e foi lá pegando tudo. Segundo os bombeiros, cerca de 600 casas foram destruídas no incêndio. O número de famílias atingidas pode ser ainda maior. Muitas dividiam a mesma casa ou pagavam aluguel. A arena Amadeu Teixeira também foi disponibilizada para abrigar os moradores. Mas muitos preferiram passar a noite por aqui, na intenção de salvar algum pertence. Quem quiser ajudar com doações, basta se dirigir à quadra de esportes na avenida Leopoldo Pérez. Estão sendo recolhidos alimentos não perecíveis e água. A gente volta a falar ainda sobre o incêndio, ainda nesta edição. Nesta segunda-feira foi realizada a diplomação dos 36 candidatos eleitos nas eleições deste ano. O deputado estadual, Saulo Viana, preso no último dia 7 por suspeita de fraude eleitoral, foi o único que não compareceu à solenidade. A diplomação começou sem o deputado eleito. Saulo Viana, que foi preso pela Polícia Federal no último dia 7 por suposto crime de corrupção eleitoral e a associação criminosa, não foi ao Tribunal de Contas receber o diploma de eleito. A presença do político não era obrigatória. A prisão de Saulo partiu de uma investigação do Ministério Público Federal. Mas o caso já foi encaminhado para a Procuradoria Regional Eleitoral. O Ministério Público aguarda o recebimento oficial dessas informações. Nada impede que haja o compartilhamento de provas, porque foi uma ação do Ministério Público Federal perante a justiça federal. Então essas provas podem ser analisadas pelo Ministério Público e se houver elementos concretos em relação a fraude ou corrupção por parte desse candidato, poderá ser ajuizada uma ação de impugnação ao mandato eletivo. O governador Amazonino Mendes e candidato derrotado nas urnas também não compareceu à diplomação. Ele foi representado pelo vice-governador e deputado federal eleito, Busco Saraiva. A assessoria de imprensa do político não justificou a ausência. Já o governador eleito, Wilson Lima, lembrou que o tempo da política passou, agradeceu o povo e reafirmou que vai honrar o mandato de governador. Eu tenho me dedicado de corpo e alma para honrar a votação histórica que tive de mais de um milhão de votos. Estou trabalhando dia e noite para montar um grupo que possa representar uma nova administração e que possa mudar o cenário econômico e social desse Estado. Uma coisa é certa, ninguém faz essa mudança e ninguém encontra esses caminhos sozinho. Apesar da diplomação, a justiça eleitoral ainda tem 88 novas ações para julgar. Elas foram apresentadas ontem pelo Ministério Público Eleitoral e afetam 92 candidatos entre eleitos e não eleitos. São políticos que tiveram santinhos jogados na porta dos locais de votação no primeiro e segundo turno. Nós já aplicamos mais de 2 milhões de multa, mas há outras representações em curso. Eu tenho a impressão que esse número vai se elevar ainda muito. A gente volta a falar sobre o incêndio ao vivo com o repórter Márcio Azevedo, que está em uma coletiva na sede do Corpo de Bombeiros. Bom dia, Márcio. Tem algum balunço? Oi, Gabi. Na verdade, o governo está anunciando aqui que vai liberar mais de 360 mil reais em bônus, em cheque para as famílias. São cheques de 900 reais para cerca de 500 famílias que foram desabrigadas nesse incêndio lá dos Bucanos. Nesse momento, o coronel Fernando Pires Júnior, da Defensão do Sul, está falando, o governador Amarino está aqui, já falou, ele que anunciou essa ajuda humanitária, esse cheque, 900 reais por família e também 10 toneladas de alimento vão ser liberados para passar para essas famílias. Vamos ouvir um pouco aqui do que ele está dizendo na coletiva, o comandante, o secretário defensivo do Estado, o coronel Fernando Pires Júnior. O governo do Estado está preocupado com as famílias que foram substradas, com as famílias afetadas. A preocupação, primeiro, com a saúde, com a segurança das famílias. Essa é a nossa primeira ação, nossos caminhões já estão sendo abastecidos para fazer a distribuição da ajuda humanitária. E em segundo plano, em segundo plano, a preocupação do governo do Estado com relação aos danos de presídios causados a essas famílias. São famílias de baixa renda que precisam ser ajudadas agora nesse momento para manter a sua vida social. Então, esse cheque, ele já é um encontro dessa ajuda, dessa ajuda, para que as famílias possam aí voltar o seu, o seu, a sua vida social normal. Isso aí demanda de tempo, mas o governo do Estado mostra que presenta uma dificuldade. Você ouviu aí o coronel Fernando Pires Júnior, que é o secretário de Defesa Civil. Quando, para que vai ser utilizado esse dinheiro que vai ser liberado pelo governo do Estado? Você, Gabriela. Obrigada, Márcio, pelas suas informações. Olha, as famílias cadastradas foram ontem mesmo para os abrigos próximos ao local do incêndio. Nós vamos saber como está a situação dessas pessoas agora com o repórter Luiz Rodrigo, que fala ao vivo com a gente. Bom dia, Luiz. Como está a situação dos moradores? Então, Gabriela, nós estamos aqui na quadra poliesportiva da Igreja Batista Constantinópolis, aqui no bairro do Educandos, onde os moradores que foram afetados pelo incêndio acabaram vindo para cá, se direcionaram para cá e passaram a noite aqui. Na manhã foi distribuído um café aí para eles e também está sendo realizado o cadastramento e a identificação de cada um dos familiares que foram afetados. Aqui ao meu lado, Dona Mônica Santaella, que é a vice-presidente do Fundo Manaus Solidário, que está cuidando de toda essa parte do atendimento. Dona Mônica, como é que está sendo realizado o atendimento para essas famílias? A Prefeitura de Manaus está aqui desde os primeiros momentos do incêndio. É uma recomendação do nosso prefeito, Otto Neto, e da presidente do Fundo, a Dona Elisabeth Valerco Ribeiro. Estamos aqui com Defesa Civil, com SEMASC, Fundo Manaus Solidário, CENSA, CEMUSP, CEMINF, várias casas militares, várias secretarias na Defesa Civil que estão trabalhando desde ontem. Então, a gente fez um pré-atendimento ontem e hoje as pessoas voltaram para o cadastramento, porque nós precisamos ter o número exato de pessoas. A gente está providindo que foram afetadas por esse incêndio. Nós temos um cadastro inicial da Operação Cheia, que apontava naquela área 567 famílias, mas nós precisamos confirmar porque pessoas de outras áreas também foram atingidas. Estamos aqui fazendo emissão de documentos e fazendo cadastramento para que as doações que estão sendo feitas, estão sendo arrecadadas, possam chegar realmente às pessoas que precisam, que são as pessoas que foram afetadas. Então, a estimativa é de que seja mais de 500 famílias afetadas, não é isso? A gente tem trabalhado com um número de 600, mas só vai poder dar o número exato quando o cadastramento terminar. E agora, quem quiser ajudar aí doando donativos, qual órgão tem que procurar? Olha, a Prefeitura de Manaus está centralizando o recebimento de doações na sede da Casa Militar, que fica na rua Padre Agostinho Cabaleiro, na Compensa, na rua ao lado da sede da Prefeitura. Nós vamos fazendo a triagem para que esses donativos cheguem realmente para essas pessoas. Elas vão ser entregues de acordo com o cadastro. Mas as igrejas aqui do Educandos também estão recebendo donativos e tem coisas que são imediatas. Por exemplo, quem quiser vir aqui nesse local onde está sendo feito cadastro, trouxerá água potável, sucos, lanches, vai ser muito bem receber alimentos para serem consumidos hoje mesmo para quem está aqui, porque o trabalho vai virar à noite, vai ficar o tempo que for preciso para atender todo mundo. Então, toda ajuda nesse sentido é bem-vinda. Então é isso, muito obrigado, Dona Mônica. Então é isso, Gabi. O atendimento, como disse a Dona Mônica Santaela, vai dar continuidade aí pela noite e pretende ficar aí durante os próximos dias até que todas as famílias sejam atendidas. Eu volto com você aos estúdios. Obrigada, Luiz, pelas suas informações. Lá em Parintins, os vereadores se reuniram com os empresários do setor de combustíveis para saber por que o preço da gasolina não apresenta redução no valor do litro. O repórter Tadeu de Souza traz os detalhes para a gente. Bom dia, Tadeu. Bom dia, bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Nós estamos aqui em frente à Câmara Municipal de Parintins, onde daqui a pouquinho, a partir das 9 horas e 30 minutos, acontece uma reunião com todos os empresários, donos de postos de gasolina aqui em Parintins. Os vereadores e também a população de Parintins quer saber por que o preço da gasolina não baixa aqui em Parintins. Baixou em Manaus, em vários postos da capital do estado, mas aqui em Parintins continua se praticando um preço altíssimo da gasolina. Os vereadores querem saber se os donos de postos de gasolina em Parintins criaram um cartel do combustível. Aqui, o litro está custando R$ 4,99. Em Boa Vista do Ramos, município menor do que Parintins, o litro da gasolina baixou para R$ 4,05. Mas em Parintins, o preço se mantém em R$ 4,99. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. O período de matrícula já começou nas escolas particulares de Manaus. Os pais precisam ficar atentos aos reajustes, principalmente porque essa é uma época de gastos com material escolar e as festas de fim de ano. Nesta escola, que fica na zona sul da capital, os preços estão em um painel logo à vista de quem chega. A Jerosilda, dona do local, disse que as promoções sempre são feitas no início do ano para atrair mais alunos. Nós estamos trabalhando com desconto, desconto na primeira parcela, que independente de qualquer série ou não, o aluno vai ter um desconto muito bom na nossa primeira parcela. E a partir da segunda em diante, que são 12 parcelas do ano letivo, também a partir da segunda ele terá um bom desconto. Nessa época do ano, os pais devem ficar atentos aos valores, períodos e às vantagens que cada escola oferece para o seu filho. Mas também não pode esquecer dos reajustes na matrícula. De acordo com a Lei nº 9.870, de 1999, as escolas particulares precisam realizar as comprovações de seu índice de reajuste de mensalidade. Para o Sindicato das Escolas Particulares, fica a critério da instituição estabelecer a tabela de preços e definir os reajustes a cada ano. O mercado hoje também, ele manda, né? Então ele tem um público que possa pagar um reajuste, que suporte um reajuste de acordo com o que ela quer implementar, de X. O Sinep, ele apenas orienta a questão da planilha, orienta a questão da lei, mas não tem nenhuma influência sobre o percentual de reajuste de cada escola. Segundo este economista, a variação de reajuste para 2019 fica entre 5% e 9%. Por isso, os pais precisam ficar atentos com as compras de fim de ano e outros impostos fixos. Manaus está em terceiro lugar entre as capitais com maior índice de inadimplência. E as pessoas ficam naquela situação. Por um lado, tem que gastar no Natal, na ceia, nos presentes, tem que pagar a escola do filho, mas por outro lado fica aquela coisa, minha festinha, o presente do meu filho, o presente da minha... E, de novo, entra o aspecto, o aspecto cultural de um lado e o aspecto do planejamento e da racionalidade econômica do outro lado. E ontem, uma professora da Rede Pública de Ensino resolveu encerrar o ano letivo de uma forma diferente. Ela fez uma campanha na internet e conseguiu levar os alunos para o parque de diversões. A chegada ao parque foi repleta de alegria. Alegria também da professora das crianças, que sempre apronta das suas há pelo menos 12 anos. É uma coisa, assim, aleatória. Eu acredito que as pessoas confiam muito em mim também. Eu jogo no Facebook, jogo no Instagram e o pessoal se propõe a pagar, vai sempre ajudando. Eu recebi até doações de amigas de fora do Brasil. Mas ela não é a única feliz por aqui. Josimar também gostou de ver o sorriso no rosto da pequena Adria. E achei muito legal porque nós vemos pais, conhecemos nossos filhos, ou seja, foi uma conversação em família. Família da escola e a família de casa. Muito legal mesmo. Mas e as crianças? O que elas acharam dessa formatura diferente? Sensacional. E quando se pergunta sobre a professora? Ela é legal. A gente faz umas coisas bem legais para a gente. Já para a mentora de tudo isso, a alegria como essa não tem preço. Daqui a pouco, às 10h50, tem o programa da Comunidade, o Agora. Com ela, Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa. Bom dia, Márcia. Vai falar também sobre a situação das casas que foram atingidas pelo incêndio de ontem. Com certeza, Gabriela Moreno. Bom dia para você. Um ótimo dia para quem está acompanhando aqui a nossa programação. É até difícil dar bom dia nesse dia que a gente amanheceu com imagens desoladoras lá da área do Educandos, que a gente já mostrou aqui no boletim. Ainda há pouco eu entrei ao vivo também com o Bruno Fonseca na programação para trazer as últimas informações. Você acompanha aí mais uma vez esse incêndio que deixou todo mundo estarrecido. Mas nesses momentos de dor, nós também verificamos a caridade. Muitos grupos, vários grupos de pessoas. A gente tem visto aqui a movimentação no WhatsApp, já recolhendo água potável, recolhendo itens de limpeza para levar para fazer o atendimento para essas famílias. Muitos grupos, empresas particulares. O Rainer aqui que faz o atendimento da gente lá no camarim disse que uma amiga que tem o salão já está fazendo escova em troca de alimentos não perecíveis. Ou seja, nesses momentos a gente vê como o ser humano é humano e faz o atendimento para essas pessoas que estão precisando. Mas hoje durante o programa da comunidade, a gente também vai trazer que o tempo não para, né? A gente traz aí, infelizmente, notícias de crimes. Mais uma vez a loja da TV lá, lá do Cidade de Deus, foi vítima de assalto. Dessa vez, três pessoas entraram, três criminosos entraram, assaltaram a loja, levaram cerca de 50 aparelhos celulares. No início da semana nós trouxemos uma outra ação também criminosa dessas pessoas que entraram nessa loja de eletroeletrônicos e também fizeram reféns com armamento, truculentos, maltratando as pessoas e também levando objetos e pertences, tanto do empreendimento quanto de clientes e funcionários. Vamos fazer também que um assaltante acabou morrendo com um tiro na cabeça, dentro de um micro-ônibus. Ele entrou para assaltar e dentro do coletivo tinha uma pessoa armada e acabou matando, atirando na cabeça dele, que caiu na hora ali no meio do coletivo e morreu na hora. Esses e outros destaques e, claro, outras informações sobre o incêndio no Educandos a gente traz daqui a pouquinho às 10h50, Gabriela. Obrigada, Márcia. O boletim em tempo de hoje fica por aqui. A gente encerra essa edição com imagens ao vivo lá do Educandos. Márcia. 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 Legenda Adriana Zanotto